Neste final de ano, a TV Criativa traz a mensagem de final de ano do ex-governador, ex-prefeito, João Lira Neto. Eu queria me dirigir àqueles que assistem a TV Criativa para dizer que nós passamos o ano realmente difícil, 2017. Nós estamos entrando em 2018, um ano de grandes expectativas, eleições presidenciais, eleição de governadores, do Congresso Nacional, das Assembleias Relativas, para que o brasileiro possa redirecionar o nosso país. Cabe ao povo brasileiro essa decisão. E eu tenho absoluta certeza, com a sabedoria do nosso povo, nós vamos encontrar um novo caminho para as eleições de 2018, que vão se iniciar as gestões em 2019. Quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz 2018 e a certeza que o Brasil irá se reencontrar nas eleições de 2018 para que nós possamos ter estabilidade econômica, estabilidade política e, acima de tudo, combate à corrução, que é fundamental para o ressurgimento do bem-estar do povo brasileiro a partir das eleições de 2018. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede.